Diretamente do estúdio contra o Taua Rio de Janeiro Hélio Banks, DobaTac Mixtape Se liga! Mais uma vez Hélio Banks E DobaTac são de susto Original Hélio Banks E DobaTac na casa Rasta Farai Queimou! Ô Jaja, me leve Obrigado aí Ô Jaja, me leve Obrigado aí Regue a vida Com amor Regue a vida Com amor Não sei se será Uau, uau, uau Navio ou trem Uau, uau, uau Mas é certo que virá Resgatar homens de bem Homens de bem Seja como for Uau, uau, uau Será Jaja e seu exército Uau, armados com a cura E o amor E o amor E o amor O Jaja, me leve Obrigado aí O Jaja, me leve Obrigado aí Regue a vida Regue a vida com mais amor Com mais amor Com mais amor Eu sou da Zona Norte Vila Isabel Vila Isabel Só Jaja sabe Vila Isabel Quem é da vila não vacila Vila Isabel Verso da música popular Vila Isabel Tô na Zona Norte Vila Isabel Daquele que me fez Segurei os meus ancestrais Pais dos meus pais Pais dos pais Dos meus pais Vila Isabel Quem é da vila não vacila Vila Isabel Verso da música popular Vila Isabel Morro e asfaltou Vila Isabel Só Jaja sabe Vila Isabel Quem é da vila não vacila Vila Isabel Verso da música popular Vila Isabel Toda Zona Norte Vila Isabel Só Jaja sabe Pé-bel 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 Aqui tenho de ficar De olho no insul naquilo Pois dedico amigo A atividade não é grilo Ainda creme dó O meu estilo Estilo braço forte Em meio aos bandidos Fadados Engravatados Ainda querem me levar Tudo que eu tenho Ainda querem me roubar O meu talento Não vão conseguir Não vão conseguir Vila Isabel Quem é da vila jamais vacila Vila Isabel Verso da música popular Cultura Sound System É cultura de rua Hélio Bens Dump Attack Seguindo nessa odissão Não, não, senhor burguês O que eu preciso ter Ninguém nunca vai me dar Terei de conquistar Quero a paz de Tia 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 No coração de meus irmãos Quero cantar e colher Sorrir quando o dia nasce Graças a Hayley Tlacias Ninguém vai me comprar Não vai Não vim pra me curvar Eu vim pra conquistar Nós Não viemos nos curvar Oh, oh Nós viemos conquistar Odisseia na Babilônia Dia após dia lutando Odisseia na Babilônia As coisas já estão mudando Odisseia na Babilônia Todos os filhos de Tia Odisseia na Babilônia Oi Os rastas tem que levantar Se juntar, levantar, levantar Se juntar, arroi Se juntar, arroi Arroi, arroi Se juntar Se juntar Se ba-de-ba-de-ba-de-ba-da Se juntar Yeah, deixa a música de Tia Para o povo cantar Original, olha o band Dumb attack, sound system Boom Deixa a música de Tia Para o povo cantar Au, 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 ué Deixa o nome de Tia Para o povo afirmar Hey Hey, hey Deixa a música de Tia Para o povo cantar Au, 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 ué Deixa o nome de Tia Para o povo afirmar Hey Somos o que somos Somos o que somos Sempre seremos Não dá Não dá para negar Não, não De onde viemos Sabemos aonde estamos E para onde iremos Yeah, yeah E não vão mais escravizar Meu povo E não vão mais escravizar Meu povo Com bebedeiras Nem drogas Nem drogas Nem drogas Não, não Mais alienação Todos numa só canção Cantando Deixa a música de Tia Deixa a música de Tia Para o povo cantar Au, 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 ué Deixa a música de Tia Para o povo cantar Deixa o nome de Tia Para o povo afirmar Hey Deixa a música de Tia Para o povo cantar Au, 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 ué Deixa o nome de Tia Para o povo afirmar E esse, e esse, e esse, e esse, e esse, e esse povo que se movimenta E acorda bem cedo para trabalhar E a cada dia tem de enfrentar uma nova batalha Nós que fazemos a música reggae, também fazemos parte dessa batalha Pois nunca sozinho se vence uma guerra Deixa a música de já, pro povo cantar Deixa o nome de já, pro povo afirma reggae Deixa a música de já, pro povo cantar Vai, 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 deixa De 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 Incha De 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 Incha Eu sou Foco, sou Acro, sou Frio, sou Quente Eles vieram me calçar Eu saio sobrevivente Eu sou Foco, sou Acro, sou Frio, sou Quente Eles vieram me casar, eu saio sobrevivente Afundindo da matrilha, eles me seguem a toda filha É o opressor e sua quadrilha Eles querem minha cabeça a todo custo Me ameação, me ameação, eu não me assustou Seja aquele branco ali parado na esquina Tem dois caboclo nas preta e mais três lá em cima Eu olho pro lado, olho para o outro Trampado, coiro, foda, me meti no esgurro Me vi num buraco cheio de rato Os cotidianos de fãs eu já estava acostumado Eles estão atrás de mim Porque eu falo e não me calo, ai Porque eu falo e não me calo, ai Uai, 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 uai Voltei pra casa num pulo só Mas se eles me pegassem não teriam dó Me jogavam na fogueira me reduzindo a porca Eu tive que fugir pra bem longe dali Pra cavar minha liberdade a famosa lili Seguindo em frente sem temer a nada O Senhor é meu pastor e abençoa minha jornada No meio da trilha, na trilha do meio Escapar com a vida É o que eu aceito Embarque neste trem Junto com a gente Quem sabe sente, não desiste, segue em frente 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 Uai A Deus faz pensar que somos maus Transformando sua vida num verdadeiro caos Venho tentar lhe mostrar uma nova dimensão Para que você possa olhar Mais olhar sem medo Mais tarde ou mais cedo Deverás enxergar uma terceira visão Mais amor, mais vida, mais compaixão Sem medo de ser feliz Cortando e limpando o mal desde a raiz Tudo que eu sempre quis foi que o irmão realmente visse Pra que nossa raça não se extinguisse Assim Agora tu falou e disse Que pode, tem o poder Que pode, vai ser E vai vencer Embarque neste trem Junto com a gente Quem sabe sente, não desiste, segue em frente Quem sabe sente, não desiste, segue em frente Uai É preciso ter pelo profeta Pro meu profeta Pro seu profeta Pro meu e eu profeta Rastafari Slashai O profeta é rei Acredito nele, eu seguirei O profeta é rei Acredito nele, eu seguirei Quando a porta se abrir O ouvido irá ouvir Quando o sol nascer Os olhos irão ver Quando o profeta chamar Estaremos lá Estaremos lá Estaremos lá De um a um Quando o profeta chamar Estaremos lá Estaremos lá De um a um Chama de um a um Ele chama 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 O profeta é rei Acredito nele, eu seguirei O profeta é rei Acredito nele, eu seguirei Quando a porta se abrir O ouvido irá ouvir Quando o sol nascer Os olhos irão ver E quando o profeta chamar Quando o profeta chamar Estaremos lá Estaremos lá De um a um Quando o profeta chamar Estaremos lá Estaremos lá De um a um We are the sheep of your pasture And we just can't deal without you We are the sheep of your pasture And we just can't deal without you Ja, 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 ja It's for everyone Templo, igrejas, centros, sinagogas Mesquitas, terreiros, batuques de uma oca Círculos, florestas, cidades cheias de droga Rezo e prezo a prática da yoga Templo, igrejas, centros, sinagogas Mesquitas, terreiros, batuques de uma oca Círculos, florestas, cidades cheias de droga Rezo e prezo a prática da yoga Somos ovelhas de um só pastor Somos um só coração, um só amor Por isso eu peço, por favor Não nega ajuda, ele quer te ajudar Sempre fez de tudo pra te resgatar Independente de religião O amor de Deus nada vai superar Querem falar, cê sabe o porquê Quem sabe qual é a do proceder Rasta não é religião Rasta fare é a forma de viver E sem ter que mudar de assunto Em qualquer lugar do mundo Cê encontra a gente com fé Em seu íntimo mais profundo Tempos, igrejas, centros, sinagogas Esquitas, terreiros, batuques de uma oca Círculos, florestas, cidades cheias de droga Rezo e prezo a prática da yoga E tem que ter fé, tem que ter fé E se tem fé, sabe como é? Não importa se é cristão Católico ou rastro do candomblé Tem que ter fé, tem que ter fé E se tem fé, sabe como é? Se acredita em Buda Krishna Se lá se Cristo ou Malmé Tem que ter fé, tem que ter fé E se tem fé, sabe como é? Não importa se é cristão Católico ou rastro do candomblé Tem que ter fé, tem que ter fé E se tem fé, sabe como é? Se acredita em Buda Krishna Se lá se Cristo ou Malmé Tchau, tchau.